Alô família Nilopolitana, canta, canta alto beija-flor Bate forte o tambor, eu me pluguei na sua energia Canta alto beija-flor, utilizando a nossa tecnologia Bate forte o tambor, eu me pluguei na sua energia Canta alto beija-flor, utilizando a nossa tecnologia Na passarela vou fazer uma viagem, reconhecer antigas civilizações Descobri e entender sua linguagem e sua forma de comunicação Em todo canto da terra, um grande desafio despertou Por buscar conhecimento, que no meu entendimento a nova era começou Na Babilônia, sinais no céu, linguagem estranha, um escarcel Formando uma torre de papel, na China a invenção do papel Na Babilônia, sinais no céu, linguagem estranha, um escarcel Formando uma torre de papel, na China a invenção do papel Formando uma torre de papel, na China a invenção do papel, na China a invenção do papel Formando uma torre de papel, na China a invenção do papel, na China a invenção do papel, na China a invenção do papel Astro global da nobreza da comunicação brasileira Iluminado em nosso carnaval Canta, 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 canta Utilizando a nossa tecnologia Na passarela, na passarela Vou fazer o bate-á Descobri, entender sua linguagem E suas formas de comunicação Em toda a terra O grande desafio despertou Vou buscar conhecimento Pelo meu entendimento A nova era Alô minha comunidade Babilônia, sinais no céu Linguagens estranhas Um escarcel Rolando uma torre de papel Rolando uma torre de papel A China, sinais no papel Na Babilônia, sinais no céu Linguagens estranhas Um escarcel Rolando uma torre de papel A China, a intenção do papel Quando a modernidade chegou A internet se propagou Conectando o mundo inteiro Alô minha comissão de carnaval Deu um upgrade no samba A televisão A televisão A televisão A televisão A televisão Transmitir neste cenário O multivô Vem meu amor Vem da sua tristeza E curtir toda a beleza Nesta festa Colori meu visual Elevei o meu astral Salvando uma bubone na avenida O iluminado Rastro global da nobreza Da comunicação brasileira O iluminado em nosso carnaval Colori meu visual Elevei o meu astral Salvando uma bubone na avenida O iluminado Rastro global da nobreza Da comunicação brasileira Iluminado em nosso carnaval Bate forte o tambor Bate forte o tambor Oh, oh, oh Eu me proguei na sua energia Canta alto, beija-flor Alô bateria, nota 10 Bate forte o tambor Bate forte o tambor Oh, oh, oh Eu me proguei na sua energia Canta alto, beija-flor Utilizando a nossa tecnologia Bate forte o tambor Bate forte o tambor Oh, oh, oh Eu me proguei na sua energia Olha o swing Canta alto, beija-flor Utilizando a nossa tecnologia Canta alto, beija-flor 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 Canta alto, beija-flor